Olá, nós começamos agora mais um TV Campus especial e a gente está aqui na sala da Coordenadoria de Qualidade de Vida da UFSM, mas especificamente na sala do projeto do Espaço Alternativo. Bom, a gente vai conversar hoje com a coordenadora deste espaço que é a Carmen Borges, não é Carmen? Olá, bem-vinda então ao TV Campus especial. Olá, obrigada pelo convite. Bom, Carmen, a gente está aqui no ambiente de trabalho, o teu ambiente semanal de trabalho, uma sala onde você frequenta toda semana e não só você, vários servidores da Universidade. Vamos contar um pouquinho sobre esse projeto atual e aí a gente vai relembrando também os projetos mais antigos que tu tens aqui na UFSM. Tá certo, então esse projeto começou em 2002. Eu trabalhava no prédio da Reitoria na época e eu percebia que as pessoas ficavam muito isoladas na sala delas, nas salas de trabalho, né? Então durante o meio-dia até as 14 horas, até as 13 horas, as pessoas ficavam ou na internet ou lendo jornal naquela época, né? Tinha menos computadores à disposição ou jogando, enfim, ficavam sozinhas, né? Então eu resolvi juntar essas pessoas. Então a gente começou em outubro de 2002, pelo menos uma vez por semana a gente ia se encontrar. Aí nós tínhamos uma sala, assim, bem diferente dessa, no subsol da Reitoria ali, uma sala pequena, onde a gente tinha um encontro para discutir sobre algum assunto. Então a gente sempre chamava, assim, ou um servidor ou um docente da instituição para falar sobre o seu trabalho. Então nós tínhamos, por exemplo, o pessoal da arquitetura que vinha falar sobre a questão de interiores, de pintura, de tintas, né? Tínhamos o pessoal, por exemplo, da engenharia mecânica que vinha falar sobre carro, da parte de saúde que vinha falar sobre vários temas relacionados à saúde. Enfim, nós ficamos, basicamente, três anos tendo toda quarta-feira esse encontro. E a gente nunca repetiu o assunto. Sempre tinha assuntos diferentes. Inclusive o pessoal da comunidade começou a procurar, ah, eu trabalho, por exemplo, com um reiki, né? Que não tinha aqui na universidade, assim. Eu gostaria de aí falar sobre isso, trocar com as pessoas. Então vinha muita gente. Inclusive, a gente teve um dia que tinha um palestrante do Rio de Janeiro que veio falar sobre dança circular. Então ele vinha no evento à noite e acabou vindo à tarde, ao meio-dia, né? Nos encontrar aqui na universidade e falar um pouco sobre isso. Então, assim, sempre muito diversificado, né? E aí, depois de um segundo ano já do projeto, a gente tinha esse espaço de uma vez por semana e também tinha yoga. Então fazem 12 anos que a gente já faz yoga aqui no projeto, né? E aí foi indo, foi indo. Hoje nós temos 12 anos, né? E já temos mais ou menos uma média de umas dez atividades semanais. Todo meio-dia, das 12 até as 14 horas, tem duas ou três atividades, né? Todas direcionadas aos servidores da instituição e toda a coordenadoria de qualidade de vida do servidor. Então o nosso foco é trabalhar com o servidor. Servidor entendido aí como docente, técnico, administrativo. E hoje eu tenho uma média de umas 160 pessoas durante a semana participando das diversas oficinas. Um número que foi crescendo com o passar dos anos. Foi crescendo, com certeza. A gente começou quando começou na reitoria, ali era 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo. E a gente começou quando era na reitoria, só pro pessoal da reitoria, né? E depois assim, por tempo que o espaço era muito pequeno. Quando a gente mudou pra cá, que a gente pôde atender mais gente, então daí a gente abriu também pros centros de ensino, né? Então hoje tem pessoas de todos os centros participando, docentes, técnicos administrativos, de gênero também, masculino e feminino. Nós temos bastante homens que participam. O gaúcho é meio preconceituoso, às vezes, ah, vou fazer yoga, vou fazer um pilates, né? Mas hoje nós temos um número assim, eu não digo enorme de homens, né? Mas é um número significativo. Principalmente os docentes do sexo masculino estão, vem bastante o projeto. Certo. Tu falaste em 10 atividades, né? Atualmente envolvem o que essas atividades? Continuam com palestras? É, as palestras, a gente não tá conseguindo, já não tem espaço. A palestra dos dias de hoje, né? Então hoje nós temos atividades que também elas repetem durante a semana, que é no caso do pilates e da yoga, que acontece duas vezes por semana, né? Então nós temos a yoga, o pilates, o alongamento, a oficina de fotografia, que temos duas turmas, depois a gente funde uma que começa no início do ano e a outra dos outros anos, mas chega o momento que a gente funde as duas, né? Jardinagem, fotografia, então, nutrição, canto coral, alongamento, a dança de salão, no momento, agora neste mês a gente tá sem professor, mas a gente tem normalmente dança de salão. Já tivemos várias outras, acho que teve eutonia corporal, tivemos Thaís Chichuan, dança do ventre, e assim ó, o projeto ele é muito versátil, né? Então tudo que vem de solicitação dos participantes, a gente vai acatando. E às vezes a gente começa uma oficina, funciona um ano, depois o pessoal perde um pouco, né? A motivação de estar naquela oficina, a gente troca por outra. Então, por exemplo, a gente já teve oficina de tear, que é uma oficina maravilhosa também. A gente usa todo o suporte ali da parte da universidade, onde tem os teares, tem a própria lã, tem a professora Simone que nos dava aula de tear. Funcionou um ano, dois anos, depois o pessoal acabou, né? Tem que perder o interesse, então a gente vai trocando, né? É uma coisa que as oficinas que a gente começou, a gente perdura até hoje. Então tá sempre surgindo novas ideias, né? E assim, o projeto, assim, ele é marcado por essa coisa informal e espontânea, digamos assim. A gente combinar, vamos fazer uma trilha, inclusive agora nós estamos programando fazer uma trilha da lua cheia lá em Vale Vênito, né? Então a gente programa, vamos fazer, vamos lá, sabe? É isso que eu ia perguntar. Vocês acabam saindo da universidade também e promovendo atividades que estejam ligadas ao bem-estar também, de certa forma, fora daqui também. Exatamente. Nós temos, por exemplo, a oficina de jardinagem, onde a gente anda muito. A gente conheceu, eu particularmente conheci o campus nessa oficina, porque a gente vai por todos os arredores da oficina, né? Vamos, assim, muito na comunidade. Ontem mesmo nós visitamos a Línea de Casfredas, as franciscanas, do lado da Línea Nacional. Um lugar lindo, lindo, que até eu convido o pessoal pra ir conhecer. Que tu não imagina que no centro da cidade tenha todo aquele verde. Um lugar encantador, um museu muito bonito. Então assim, a gente tá sempre descobrindo esses cantinhos e a gente tá sempre indo, né? Na região, eu sempre falo assim, no Rio Grande do Sul e na região não tem lugar que a gente não conheça, né? Em função tanto da oficina de fotografia, quanto da oficina de jardinagem, a gente tá sempre saindo e procurando conhecer esses novos lugares, né? Pra fazer o registro, pra ter uma aula prática, pra discutir sobre aquele, né? Aquela vegetação, enfim, né? Certo. Bom, são quantos anos de universidade, Carmen? Como é que foi a tua entrada aqui na universidade? Eu entrei em 1984, já tenho 30 anos de universidade. Desde ontem eu já posso me aposentar, né? Desde ontem? É, porque eu fiz aniversário agora nessa semana, então a partir do aniversário já fechei meu período de idade e de tempo de trabalho, né? Então já poderia... Como é que tá esse processo de aposentadoria? É tranquilo, assim, eu tenho um outro projeto que eu também trabalho, que eu transformar hoje, que é um projeto de pré-aposentados. Então a gente programa esse projeto, assim, com várias palestras e oficinas relacionadas a esse tema também da aposentadoria, né? Eu trabalho um pouco e usufrui um pouco também, né? Porque também tô me aposentando, mas tá bem tranquilo, assim. Eu acredito que a gente esteja... Tem aquela parte produtiva, laboral da vida da gente, né? E chega o momento agora da gente também dar espaço pra outros servidores e aproveitar de outra forma a vida da gente, né? Porque a gente corre muito em função do trabalho. Passa, no mínimo, nove horas dentro da instituição. Então agora é hora de fazer outras coisas, assim, né? E eu tô... E como é que vai ser o desapego aqui ao espaço alternativo? Ou não vai rolar esse desapego? Porque o projeto é conhecido em toda a universidade. A Carmen também falou em espaço alternativo, né? O pessoal lembra da Carmen, que também é muito conhecida em função desse projeto. Então são 12 anos, imagina, né? Como é que vai ser o desapego? Vai ter que ser... vai se dar tranquilamente, né? A pessoa pergunta, como é que vai ser, vai acabar? Claro que não vai ser igual, né? Vai ser ou melhor ou menos melhor. Quando tu puderes, tu volta, acompanha também a atividade. O que é que tu pensas em fazer? Não, eu pretendo não... eu pretendo me aposentar. Desenvolver realmente atividades fora daqui. Eu pretendo mudar de cidade, né? De repente, então... Os filhos já passaram pela universidade, eles estão indo para o mestrado e tal. Então eu acho que foi uma fase que a gente teve aqui muito boa, né? Dentro da universidade. Eu fui em várias frentes de trabalho. Mas agora é hora de também aproveitar a vida de outra forma, né? E como eu sou uma pessoa, assim, muito... e inquieta, com certeza eu vou achar algumas coisas para fazer, né? Trabalho voluntário, cuidar de mim, ler mais, passear mais, né? Eu tenho, assim, a característica de todo mundo me ver, diz que eu viajo demais, né? Mas aí eu vou aproveitar viajar mais ainda, né? É importante esse entendimento também da aposentadoria, do processo de aposentadoria, né? De se preparar para isso e de ter em mente outras atividades para fazer. Enfim, de uma forma otimista, né? Ver esse período chegando na vida. A gente faz todo esse trabalho também nessa pré-aposentadoria. Tu tem que te preparar e pensar assim, realmente é outra fase onde tu vai viver outras coisas. Eu sempre digo assim, ó. Não adianta tu querer ficar até os 70 anos aqui e te aposentar e daí já tá meio que dói aqui, dói ali, limitado por isso, por aquilo. Lógico que a gente tem... Se tem oportunidade de se aposentar com 55 anos, no caso nosso, tem que aposentar, tem que fazer outras coisas. Tem mil outras coisas para se fazer. Poderá não render, questão mais financeira, mas vai render teu prazer também, né? Então, a vida tem muita coisa para a gente aproveitar. Minha avó tá com 102 anos, né? Então, eu acho que vou viver bastante. Então, eu tô na metade da vida, né? E ela está bem, com 102 anos, assim, bem? Está bem. Meu vô já faleceu com 101, então... Todo mundo fala que eu vou do lado também. Legal, motivação para a família e todo mundo... É, é. Chegando a centenas, né? É, é. É melhor chegar a menos e com a qualidade de vida melhor também, né? Exato. Bom, Carmen, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa tua trajetória na universidade. Tu é assistente social, teu cargo de assistente social também, atua como assistente social na universidade, não é? E essa preocupação com o outro, né? Que acho que é assim que a gente pode resumir um pouco também da tua história aqui dentro, ao trabalhar com pessoas e com projetos que visam bem-estar dessas pessoas, né? Então, 30 anos de universidade em função de pensar algo que beneficie o outro, que também é uma questão da tua profissão também, não é? É, questão como assistente social, né, pela formação, a nossa matéria de trabalho são as pessoas e os seus problemas, né? Então, assim, claro que eu dentro da instituição, tipo, sou muito feliz, eu tenho várias colegas que trabalham em lugares que é trabalhar com a política pública, né? Então, muitas pessoas trabalham às vezes em prefeituras, em asilos, em presídios, né? Então, assim, eu digo assim, eu sou feliz porque eu trabalho numa atividade, numa instituição onde é muito light, né, a questão de poder estar trabalhando com essas pessoas porque são pessoas empregadas, né, razoavelmente tranquilas, né, bem... Claro que a gente tem muitas, hoje assim, que a gente acompanha muitas pessoas que têm a questão da doença do trabalho, né, em função dos ambientes de trabalho, da repetitividade dos ambientes em si. Então, isso é a parte mais, digamos, desagradável, assim, né? Eu sempre trabalhei com coisas muito boas. Então, eu sempre digo, né, que eu sempre trabalho com as coisas dentro do meu momento até, né? Quando eu cheguei na instituição, em 84, a primeira coisa que foi me pedido era, junto com a comissão, pra tentar construir um plano de saúde pros servidores, né? Então, na época, a gente construiu o PAS, que é o Programa de Assistência Social, que, na realidade, não é um plano de saúde, mas uma caixa de assistência pros servidores. E eu fiquei, assim, acompanhando por longos anos esse programa, né, e hoje ainda ele existe aqui na instituição. Hoje ele tá desligado da instituição. Antes ele era com os servidores, a gente coordenava da instituição. Hoje ele tem uma diretoria própria, né? Então, sempre focando naquele, no outro, né? Depois eu fui trabalhar na creche, né? Fiquei quatro anos como diretora da creche. E também usufruí nesse momento, porque foi o momento do meu de mãe, assim, né? Que eu tinha os meus filhos pequenos, fiquei grávida lá. Então, foi uma coisa, assim, muito gostosa de trabalhar, que ao mesmo tempo que eu trabalhava com várias crianças, com vários pais, com vários professores, né? Eu tava com meus filhos juntos, né? Então, foi bem interessante. Eu sempre falo, assim, ó, tudo que eu tento fazer pro outro, que é o nosso cliente, digamos, o nosso servidor, eu sempre penso, assim, se eu gostaria de estar recebendo aquele tipo de ação, de projeto, né, de programa, enfim. Então, se eu tô gostando pra mim, se muitas pessoas gostam, então é uma coisa que é boa, então vamos investir nisso, né? E nesses 30 anos eu sempre trabalho, assim, mais focado na qualidade de vida do servidor, né? Sempre em programas relacionados à qualidade de vida do servidor. Em 1995 pra 1996, a gente teve a reestruturação da pró-reitoria, que era a pró-reitoria de recursos humanos, que, aliás, era departamento pessoal pra pró-reitoria de recursos humanos. Naquela época eu coordenei também uma comissão, que é essa comissão que seria de qualidade de vida, onde a gente pôde propor, então, a coordenadoria e o foco do trabalho da coordenadoria também, né? Então, nesses 30 anos a gente trabalhou em bastante coisas. É um trabalho institucional super importante. É. Como é que tu observa, assim, a evolução da qualidade de vida do servidor, então, aqui? Há 30 anos, né? O que que era melhor antes? O que que é pior hoje? Porque, como tu bem falaste, nós temos várias doenças, né, em decorrência do trabalho. Como é que tá hoje? Como é que é atuar hoje como assistente social? 30 anos depois, né? Enfim, todo esse tempo. É, a instituição e o próprio governo vem muito, assim, dando um olhar especial, né, pra isso. Nós temos, por exemplo, há 4 anos, 3, 4 anos atrás, foi criado o SIAS, que é o Sistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor, onde o próprio Ministério do Planejamento, ele não pensa só na questão mais burocrática, mas tá pensando também na saúde do servidor, né? Até que invista que esse servidor consiga trabalhar de forma melhor, né, mais feliz. Então, tem todos esses trabalhos, assim, de prevenção que a gente também tá integrado em fazer. E que o Espaço Alternativo vem atender, né? A questão bem preventiva, assim, da saúde. Então, assim, eu posso te falar de forma bem, bem concreta do que eu tô acompanhando nesse momento, que é o Espaço Alternativo do quanto as pessoas me trazem de retorno à sua saúde, quantificamente saúde. Porque, assim, o projeto, a partir do momento que as pessoas estão juntas fazendo uma atividade física, elas estão trabalhando o físico, estão trabalhando o emocional, o social, conhecendo o outro servidor. Então, assim, eu só tenho retornos bons de quanto isso é importante hoje pro servidor. Então, tem muita gente que diz, ah, agora tu vai aposentar, como é que vai ficar? Não pode morrer. Ah, não vai morrer, né? Porque é um projeto que tá dentro da instituição... Institucionalizado já. Institucionalizado. Com força. Trazendo tantos benefícios que não vai, ninguém vai querer tirar. Vai virar outras pessoas pra... Até porque, durante todo esse tempo, Carmen, novos servidores foram se agregando à equipe de trabalho, né? E também podem tocar o seu trabalho a partir de agora. E outros virão, né? Então, assim, claro que às vezes... Porque, assim, o projeto de hoje, o Espaço Alternativo, tem muito do meu jeito de ser, assim, de estar criando, de ser versátil, de, se não dá certo, vamos pra outra coisa e vamos criando. E, assim, ah, vou fazer uma coisa hoje à noite do projeto, daí eu vou. Às vezes aparece pessoas que gostariam de trabalhar aqui, mas pessoas que talvez não tenham essa disponibilidade tão grande de fazer, porque ele é um projeto especial, ele funciona ao meio-dia. Então, do meio-dia. Das 11h30 às 14h, eu não tenho almoço nesse horário. Então, as pessoas, né, às vezes querem trabalhar, mas também estão meio cômodos. Ah, mas eu tenho que fazer o meu intervalo. Eu tenho, às vezes, que ir em casa, porque tenho filho. Então, tem todas essas coisas, assim. E eu, como eu vesti a camiseta, pra mim foi propício poder fazer, estar aqui nesse meio-dia também, em função até da questão... Meus filhos estudavam isso, estudavam aqui, então eles também almoçavam por aqui. Então, fica bem mais tranquilo tudo isso, né? Mas é bem, bem, bem por aí, né? A gente vai tendo esses retornos. A gente já fez algumas pesquisas. Eu que escrevi um artigo nos 50 anos da UFSM, onde a gente também pegou, junto com alguns bolsistas do mestrado, lá da pedagogia, a gente fez essa pesquisa, assim, e a gente vê, assim, o quanto o projeto é importante pras pessoas. E o mais legal de tudo isso é que as pessoas não são obrigadas a vir. Eu tenho 160 pessoas hoje vindo no projeto, mas elas vêm porque elas querem cuidar da saúde delas. E se elas podem vir uma vez só por semana? Pode ser também. Tem gente que vem em 5 dias, depende. 5 dias, é, porque participam de oficinas diferentes. Então, assim, as pessoas, elas querem isso. Então, elas buscam isso. Ah, ficam sem almoçar, almoçam, 1h15, o RU fica aberto é mais tarde, né? Sai daqui uma hora, vou almoçar. Então, assim, tem essa disponibilidade, né? Tem muita gente, ah, mas eu não posso ir ao meio de dia porque eu tenho que almoçar. E tem outras pessoas que já trocaram isso, já não estão se importando muito, né? É um espaço que está disponível todos os dias, no meio-dia, às duas, né? E com atividades que, com certeza, vão agregar positivamente a sua vida de servidor. Então, realmente, é só se organizar, né? E uma coisa interessante de colocar também que são todas as atividades são sem custo nenhum pro servidor, né? É totalmente gratuito. A própria reitoria, né? Que coordena, administra a parte financeira, digamos, do pagamento e tal. Então, não... É totalmente gratuito pras pessoas virem, né? E tem aula de yoga, tem aula de alongamento, como tu falaste, tem aula de música, aula de jardinagem, enfim... É, e a gente está tendo vários lugares. Não tem por que não participar. Agora, existe um propósito de mais oficinas. A gente quer fazer uma oficina de esportes radicais, que a gente está tentando organizar já para o ano que vem. Oficina de arco e flecha, o professor da fotografia quer fazer de arco e flecha. Então, assim, vai vindo as sugestões e a gente vai tentando, se é legal o pessoal estar afim, a gente faz, né? E nós viajamos bastante também, né? Fala um pouquinho sobre essas viagens, o que que marcou essas viagens? As viagens começaram assim, ó... Antigamente, tinha algumas oficinas, quando a gente contratava pessoas de fora da universidade para ministrar as oficinas, elas podiam ficar só três meses aqui na instituição por causa do vínculo empregatício e tal. Então, quando essas pessoas saíram, de três em três meses saiu uma profissional, a gente sempre fazia uma viagenzinha. Aí, nós começamos a viajar, a primeira viagem que a gente fez foi a mata, né? Que era pertinho. Lá na mata, o dia que nós chegamos lá, a gente foi recebido pelo prefeito. Agora, o pessoal faz um mês, um mês e meio que foi a mata de novo, teve a secretária de turismo lá, recebendo o pessoal também. Então, é uma cidade, assim, que a gente cativou muito a gente e que eles gostam de receber. Então, a gente começou a fazer isso. Vamos fazer uma viagenzinha aqui. Aí, depois, ah, mas a gente pode ir mais longe. Aí, fomos indo mais longe. Aí, já fomos pro Uruguai, já fomos pra Argentina, já fomos pro Peru. Agora, estamos indo pro México. E fizemos muitas viagens aqui dentro, como eu estava falando, assim, em termos da jardinagem, todo mês a gente vai visitar alguma coisa. A gente teve, recentemente, conhecendo em Viamão uma fazenda de bromélias, né? Nós fomos pra imigrantes conhecer um outro trabalho que tem sobre cactos. Então, assim, ó, nós fizemos muitas viagens, assim, aqui por perto também, né? Fomos, este ano, numa viagem bem interessante com o pessoal da jardinagem, que foi a Olambra, no Festival das Flores, que foi em São Paulo, né? Então, a gente pega ônibus da universidade, ou lota ônibus que a gente não consegue, divide os cursos e vamos, né? Então, aí se torna, assim, uma grande família, né? O pessoal adora. Então, às vezes, agora mesmo, a gente tentou, ah, vão pro México. Assim, numa semana, fechou o grupo que não tinha mais, né? O pessoal já descobriu, já se inscreveu e já... Vai ter que repetir, então, claro. Vai ter que organizar uma segunda. É, não. É, não. Tudo faz parte do contexto todo, né? E, depois, virar outras pessoas que vão fazer outras coisas diferentes também, né? Certo. Mas é bem interessante, assim, até nós fomos um dia para as missões ali, e foi bem interessante, porque tinha uma pessoa da UTV Campus, inclusive, que ela, no hotel, ela ficou com uma pessoa lá do CCS, que ela nem conhecia, tinha a mesma idade, tempo de universidade, mas não conhecia. Então, tudo isso serve para aproximar as pessoas. E o espaço, a pessoa coloca bem isso, e pensa, ah, eu conheci uma colega lá do CETISM, e agora me tornei amiga, já estou até saindo com ela, né? A gente faz alguns programas junto, ela participa lá de um grupo, eu já fui junto. Então, esse entrosamento das pessoas também é bem legal. As pessoas se conhecem aqui, e já, né? Essas fases tem uma amizade nova. Bem, bacana isso mesmo, Carmen. Tu te imaginarias fazendo outra coisa nesses 30 anos? Alguma vez deu vontade de trocar de emprego, sair? Não, não. Assim, desde que eu escolhi o serviço social, eu escolhi porque, assim, era uma forma de trabalhar com as pessoas, né? Então, em todos os lugares que eu estive dentro da instituição, foram com pessoas, né? Uma hora, trabalhei com independente químico também, em um período da universidade, uns 4, 5 anos. Então, sempre, sempre com grupos que fazem parte, né? Dentro de uma política pública, digamos assim. E sempre foi muito agradável, assim, sempre com equipes muito boas, sempre, assim, com parcerias, né? Eu, por exemplo, quando trabalhei na creche eu tinha um grupo de mães, cada salinha da creche tinha uma mãe representante. Então, assim, eu sempre fui de construir junto, né? Então, sempre pegando aquele suporte daquela política, vamos ver o que a gente pode fazer, quem serão as pessoas que podem se envolver e vamos construir junto. Muitas das coisas eu estou levando, mas não eu as que penso, né? Outras pessoas trazem a sugestão e a gente vai levando, né? Bom, Carmen, então, gostaria de agradecer a tua participação aqui no TV Campus Especial. Obrigada por contar um pouco da tua vida, um pouco da tua história também e por falar um pouco sobre esse trabalho lindo que tu realizas aqui na instituição. A gente fica muito contente em poder mostrar para os nossos telespectadores quem ainda não conhece o Espaço Alternativo aqui do lado da Reitoria, no prédio ao lado da Copervis, no prédio da Coordenadoria de Qualidade de Vida. É só vir conversar, conhecer as atividades do meio-dia às duas para poder se integrar um pouquinho também com os colegas servidores aqui da instituição. Obrigada, então, Carmen. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo. Certo. Bom, o TV Campus Especial vai ficando por aqui. Então, nós vemos na próxima segunda-feira às nove e meia da noite. Música 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 Música